Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lier Games, beleza? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem e hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West, continuando a nossa série no canal. Se você acompanhou os vídeos até aqui, bora lá. Se você ainda não acompanhou, dá uma olhada no comentário fixado e também o link na descrição que tem a playlist da série pra que você possa ver os episódios anteriores e depois vem pra cá, beleza? Se você já viu, tamo alinhado. Peço pra você já deixar aquele like matadeiro que ajuda muito o meu trampo. Não precisa esperar terminar o vídeo, não. Já deixa agora. E bora lá, mano. Se inscreva também se não for inscrito, só vamos. Já voltei, Gaia. Olá, Eloy. O que gostaria de saber? Ela tem informações novas, vamos lá. Então, a Beta veio pra ficar. Ela ganhou um foco. Talvez ela possa te ajudar de algum jeito. Ela... não é o que eu esperava. E o que você esperava? Eu não sei. Alguém mais prestativa, talvez? E... menos pessimista. É verdade. Ela superestimou nosso progresso. Porém, também vale notar que a confiança dela nas suas habilidades a encorajou a escapar dos Inids. Verdade. Seja paciente. Ela ainda vai melhorar. Ok. Já temos mais gente aqui e eles estão... aprendendo. Tudo sobre você. Em um mundo antigo. Quase o mesmo que deveria acontecer. Até o Apolo ser apagado. Sim. A perda dos dados do Apolo foi uma catástrofe. Mas ainda há muito a se aprender com os dados que você recuperou. Por exemplo... Val andou analisando os últimos registros feitos por aqueles que faleceram durante a Praga Faro. As esperanças e medos deles o deixaram soturno. Acha que eu deveria me preocupar? Acredito que não. Decidi que não vou intervir. Para que ele lide com isso ao seu próprio tempo. Legal. Faz sentido. Então, essa sala servia para ficar de olho nas condições lá fora? Sim. Aqui os operadores da instalação teriam como observar o clima e a atividade das máquinas em tempo real. Talvez seja possível restaurar mais funcionalidades desta sala, caso você encontre e reconecte mais sinais de câmera. Vou ficar atenta. Quando eu mergulhei em Vegas, achei dados sobre o homem que criou a cúpula sobre a cidade. Stanley Chen. Descobri que era membro da Far Zenith. Mas se amava tanto a cidade, por que a abandonou? Por que não tentou salvá-la? Os límites essencialmente provaram ser excepcionais em sobrevivência. Quando notaram o imenso risco de extinção, decidiram fugir. Mesmo assim, o que ele conseguiu realizar? Água para o deserto. Uma cidade inteira. De volta à vida. E mil anos depois, tudo ainda estava adormecido. Só esperando alguém chegar e o despertar. Lá no local onde a gente encontrou a Beta, também tinha registros de pesquisas da Far Zenith sobre embriogênese. Sei que trocavam câmaras exógenas com o Zero Dawn, mas... Qual o interesse em pesquisar sobre isso? A esta altura só podemos especular. Talvez a Odisseia já tenha sido uma nave colonizadora. O que exigia essa tecnologia? As metas evoluíram com o tempo. E as áreas de pesquisa, também. Ficaram mais egoístas conforme o risco de ficar na Terra aumentava. Beleza. Tem mais aqui? Não. Até mais tarde, Gaia. Até a próxima, Eloy. Bora. No finalzinho do vídeo anterior, a gente viu que ela tinha aberto outras câmeras para a gente dar uma espiada, né? Então vamos ver também. Opa. Pelo visto, alguém trocou as coisas de lugar aqui. Eloy, vejo que encontrou o seu quarto. Seus companheiros consideraram que você gostaria de ter um lugar só seu. Que gentileza da parte deles. Que legal. Tá bom. É o salvoconduto que o Fachavi me concedeu na embaixada. Eu gostava dele. Ele parecia ser boa gente. Eu acho que o que ele mais queria era voltar para casa. Já tem meses que eu levo o pingente da Elizabeth comigo. Mas já que vamos ficar um tempo aqui, acho que é um lugar seguro para deixá-lo por enquanto. Minha antiga lança. Eu acho que não tem mais nada. Não. Beleza, vamos ver se tem mais interação com a galera. Mais alguma interação nova. Cotalo. Parece que alguns hologramas estão funcionando agora. E aproveitei as telas para rastrear a atividade da regala na região. Que belo mapa tático. Espero não estar interrompendo. Não. Mas agora me conta. A mulher que o Vario e o Erndi trouxeram. Ela... É parente sua? É difícil de explicar. Ela é tipo uma cópia. Que bom. Se ela for parecida com você, vai ser um ótimo reforço. Talvez. Você disse que estava treinando com o foco? É isso aí. Eu andei assistindo hologramas da sua primeira luta com os espectros Zeniths. São mais rápidos e ágeis que qualquer máquina que eu já enfrentei. Quantos deles os Zeniths têm? Eu não sei bem. Devem ser muitos. Eu não ia querer enfrentá-los em massa. Tenho que concordar. Tirar o Aether lá do bosque acabou virando um espetáculo. E também mostrou para a tribo toda que a missão de paz do Recaro é o caminho correto. Pois agora ela é abençoada pelos próprios Dez. Algo mais que você andou vendo usando esse foco? A Gaia me mostrou o conhecimento que você recuperou no deserto. Eu não sou capelão. Mas fiquei curioso para testar se algo que lhe é verdade. O que é isso? Os antigos acreditavam que dava para ouvir grandes águas até no meio do deserto. Se estivesse carregando a carcaça de um animal aquático. Que legal. Eles chamavam ela de concha. Me parece meio nojento. Que da hora, velho. Já teve oportunidade de conversar com o Val? Pouco. Ele lutou bem contra as tropas da Regala em Ocásia. Todos os Noras são habilidosos como vocês dois? Não sou exatamente da tribo. Mas enfim. Os Noras sabem se defender. Eles expulsaram os Carja do território deles. Achei que minha tribo fosse a única capaz disso. Impressionante. Beleza. Bora. Eu preciso ir. Vai lá então. Acho que não tem mais nada de novo. Só vamos, galera. Ela encontrou aquela gravação dos dados do seu foco. Ela tem assistido bastante. Acho que ajuda ela a se acalmar. Sabe, eu assistia muito esse também. Sempre que precisava, esperecia um pouco. O papai ama muito mesmo esse garotão. Mas você tem alguma coisa pra me dizer? Vim conferir como ela estava, enquanto você estava ocupada. E começamos a conversar. E começamos a conversar. Né, Beta? Ela tem pensado sobre como capturar Hefesto, estudando os dados que Gaia deu pra ela. Mas a gente começou a falar sobre outras coisas também. Sabe? Começando a se conhecer. Entende? Então ela me disse que um dos zinites parece ser meio diferente do restante. Childa. Você viu ela no centro de Testes Hades? Prossiga. No caminho pra Terra, os zinites nunca mostraram o rosto. Meu cuidador servidor dizia que eles eram meus... Benfeitores. E prometeu que ia me apresentar a eles. Quando eu aprendesse mais. E então? Um dia... Um canal de dados surgiu na tela de treinamento. Nele... A Childa estava me esperando. Numa réplica virtual de uma casa, na colina. Com vista pro oceano. Um lugar lindo. Ela me mostrou pinturas, livros, mídias. A gente se encontrou em segredo. Muitas vezes. Mas um tempo depois... Ela sumiu. Você sabe por quê, Beth? Eu achei dados sobre a Childa no centro de Testes Hades. Acho que ela era a ligação entre Far Ziniti e Zero Dawn. Ela conheceu Elizabeth Sobeck. Isso eu sei. Talvez ela tenha entrado em contato por isso. O que mais você sabe sobre a Childa? Ela gostava de falar sobre pinturas. E sobre ela mesma? Ela chegou a falar sobre a vida na Terra? Sobre ter se juntado aos Zinites? Algo do tipo? Ela não costumava falar dela mesma. E não gostava quando eu fazia muitas perguntas. Mas eu acho que na Terra... Ela era uma programadora experiente. Já que ela fez o canal de dados sem que os outros Zinites notassem. Você tem mais alguma informação sobre ela que a gente possa aproveitar? Ela foi a primeira pessoa real que se deu ao trabalho de falar comigo. Eu não fiquei avaliando os pontos fortes e fracos dela. Ok. Ok. Então esse espaço virtual secreto... Era uma casa com vista pro mar? Dava pra ver a espuma e ouvir as ondas quebrando nas pedras. E gaivotas. Cantando lá fora. A Childa tinha quadros com as pinturas favoritas dela. Que ela mudava de acordo com a iluminação. Tinha uma poltrona que ela gostava. Ela se sentava... Pra admirar a paisagem enquanto eu via as coisas. Passávamos horas naquela casa. E eu nunca queria ir embora. Então a Childa mostrava quadros e deixava você acessar arquivos? Quando nos víamos, ela mostrava uma pintura. Acho que era holandesa. As obras favoritas dela eram do século de ouro dos Países Baixos. Retratos, alegorias, navios ao mar. Ela tinha várias. Não te interessavam? Eu gostava do portal de mídia. Tinha muito mais do que o meu treinamento. Vídeos, shows, holos. O meu favorito era chamado uma segunda vez. De uma família que tinha um filho que desaparecia durante a crise da zona de calor. Tá, mas esse portal tinha alguma relação com os limites em si? Seria útil pra gente? Não. Essas informações eram censuradas. Então a Childa usava um espaço virtual secreto pra falar com você. Ah, casa no penhasco. Mas depois ela assumiu. Mas além do fato dela ter conhecido a Elizabeth, você não sabe por que ela fazia isso? Não sei. Mesmo? Pensei em todos os motivos possíveis pra ela me abandonar, mas se eu fiz algo de errado, eu não sei o que foi. Quando fui apresentada aos outros, ela me ignorou. Agiu como se nada tivesse acontecido. Mas nada disso importa. A Childa é igual ao resto deles, nada disso ajuda a derrotá-los. Ok. Então, não se fala mais nisso. O que foi? Tô tentando, Varl. Mas ela é meio difícil. Eu enfrento os ermos. Arrisco a minha vida todo dia e ela só fica lá, escondida, dizendo que não há esperança. Eu lamento por tudo que ela passou, mas ela não tá ajudando em nada. Você sempre parece estar fazendo tanta coisa que eu até esqueço o que você passou. Digo, não faz tanto tempo assim que você tava tão ferida que mal conseguia andar. Outra coisa, quando eu tirei você da água perto do centro de testes, você tava murmurando o nome do Rost. Você nunca fala sobre ele, mas ele te criou. Treinou você. Você deve sentir muita falta. É claro que sim. Mas não tenho tempo pra pensar nisso agora. Tenho que voltar ao trabalho. Ok. Vou continuar falando com a Beta. Gaia diz que ela sabe muito sobre Zero Dawn. Opa, esse volume aí. Que baixou do nada. Mas vou esperar a sentada. E agora voltou. Tá, vambora. Mano, olha a seta maluca de novo. Galera, essa versão que a gente tá usando, mano, ela tá cheia de bugzinhos, tá ligado? É cheia mesmo, cara. E eu espero, torço, pra que quando sair, né, a versão definitiva, ou melhor, o patch do Day One, pra falar a verdade, corrija muito dessas coisas, mano. Espero que vocês não passem por essas coisinhas, não, porque é xarope. Por exemplo. Vou virar gelo daqui a pouco. Tá vendo lá, ó? No vídeo anterior aconteceu isso e agora aconteceu de novo. Provavelmente vai estar acontecendo todas as vezes que a gente sair pra cá. Olha só, mano, como é que tá as montanhas. Tá vendo, ó? Olha lá, aí perde o sinal, volta. E aí elas voltam. A textura. Estranho, né? Tá, vamos lá. Um detalhe que tá me incomodando muito. Com certeza tem, ela é. Uma coisa que tá me incomodando muito, pessoal, é o fato de tá sem música, tá vendo? Não sei se vocês repararam, mas no último vídeo nós fizemos praticamente ele inteiro. Sem música. Tá com som ambiente, tudo normal. Mas sem música. Tipo, quando a gente entra aqui, ó. Tinha que ter música. Tem música, na verdade. E eu sou um cara que gosta muito de imersão na parte musical, né, cara? Na trilha sonora. E tá aqui, mano. Tá tudo certinho, ó. Vou fazer um teste. Vou zerar tudo. Sai. Agora vamos lá de novo. Vai. Não, eu não sei, cara. Redefinir. Nada. Vamos ver se isso muda alguma coisa. Aparentemente nada. Aparentemente nada. Mas era pra ter um som rolando, entendeu? Devastador. Devastador. Devastador é ácido? Devastador é ácido? Para que será que usavam essas máquinas todas? Cara, máquina linda, velho. Errei. Dá pra virar o jogo. Ó, agora, mano, era pra estar rolando mó música, velho. Vem cá, mano. Vem cá, vamos lá. Vai. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. O que é isso? E aí se eu reinicie o jogo a música volta e depois de alguns segundos ela some de novo e isso é cruel Tentando ver se tem algum que tá funcionando, saca? Mas eu acho que não Ganho, ganho Quer ver? Galera Eu vou reiniciar o jogo só pra ver Ó galera, eu reiniciei E ó, voltou com música Tão ouvindo? Tem música Vamos ver até que hora Tem que ter música Vamos ver o lugar que a gente tem que ir Cara, é longe Bom que tem um pescoção no meio do caminho Tá, show de bola Tá, show de bola Cara, olha aquele lugar Melhor deixar a máquina Não é boa ideia entra Cara, certeza que não é pra eu vir aqui agora Mas eu não vou passar do lado desse negócio sem dar uma olhada Olha isso Ó, uma arena Opa, traje Traje eu quero ver Onde tem traje Cara, olha que legal Dentro Das cabanas Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tá a hora É lá em cima Eu acho Traje Deve ser, né Vamos lá ver A música já sumiu de novo Vocês perceberam? Ó A música já sumiu de novo Galera Puta merda Mano Que coisa Beleza, brother Beleza, brother Traje tem aquele Oceran Que a gente conhece Do primeiro jogo Aquele primeiro Que a gente viu Lá no Zutaro Beleza A gente conhece bem Beleza Só que aqui embaixo Uau Caraca, brother Peraí, peraí, peraí Deixa eu dar uma Olhada aqui Nas configurações Que daí eu coloco Capacete Aí a gente consegue Ver os capacetes Aqui também É Vamos lá Mano Olha esse Capacete Combatente Tenak E olha que louco As pinturas Também Aí a gente tem Uma Utaru Melhorada Tá, tem os dois Mano Uma Utaru Melhorada Que falta Um circulador De Eliodo Não sei o que é Eliodo Aqui também Só falta isso Pra gente poder Comprar Mano O que é Eliodo? Vou criar um Trabalhinho aqui Em cima disso Mano Tá, bobina Fraquinhas Mas da hora Da hora Da hora mesmo Vocês ouviram? Ninguém duvide Da força Do braço Dessa forasteira Ai, que da hora Beleza Deixa eu ver Aqui Ah, tem arma Também Tá aqui Do lado Cadê? Peraí Cadê? É pra estar aqui Do meu lado Lá em cima Lá em cima Lá em cima também Deve ser E aí Meu povo Ué Ué Peraí Aqui 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 Deixa eu só ver Se tem Ó, aqui tem arma De tudo Aqui tem arma De tudo Cara Explosivo Armadilheira De cabo Mas meu olhar Fica pra esses caras Aqui, ó Estilingue Explosivo Corrosivo Mano Esse é Puta, eu preciso disso Nossa Eu preciso disso, cara Caraca Bora Comprar e usar Mano Vou pôr você aqui Que você é importante Vamos vender Alguns recursos Deixa eu ver Tá, mano Eu acho que Tá, ok Algo mais Alá, ó Tá vendo, galera Essa eu quero testar, mano Ó, aqui é o melequinha Alá Nossa, isso aqui vai ser louco demais Vambora Sem contar que agora tem essa aqui também É de água Tá, vambora Não Não Nossa, eu tô indo atrás Da... Das... Puta, mano E agora, hein? Ah, mano Eu vou Rapidão Não custa nada Vamos, mano Aquele traje é muito bonito, velho Salva Sabe o que é dolorido O que dói em mim, mano É que a gente vai terminar A gente vai gravar Todas as cenas A série Tudo, mano E... Sem som Sem música Ó, Eliodo Ele é vulnerável Deixa eu ver Boa Marca Marca Beleza Vamos cutucar Não Vamos cutucar, não Será que dá pra chegar lá De boinha Na mocó Ó Ó, dá pra subir, mano Ó Ó Ó Que lindo, mano É um pterodáctilo, velho Tem vários Respira com calma Pensa com tranquilidade Nossa, mano Que máquina linda, velho Tá, você não pode Que isso aqui, né? Droga Vai Caramba Tomamos de choque, mano Uau Que lindo, velho Que lindo Se eu acertar o... O rabo, velho Olha ali, ó É, eu acho que eu vou ter que usar isso aqui Vai, mano Tô jogando água ou não sei Fica aguado aí Cara, eles são rápidos Aí, caramba Já era Caiu Pegou na outra Foi Tá, um já foi E o melequinha Como é que é? Aí Pega a meleca aí Acho que não ajuda muito contra ele, não Aí Aí Pô, ficou aguado, mano Ficou aguado Aí Caiu Já era Mano, eu poderia tentar focar, tirar isso aqui, ó Ah, era Lança Ó Isso aqui é bom, mano Vamos pegar Tudo que for Parte de bicho que der pra tirar, tá ligado? Melhor saquear todas as carcaças de máquina Podem ter as peças que eu quero E tem mesmo Já pegamos Aí Mano Tá, agora sim Quente como Forja Olsen Como diria o Erend Agora eu vou pegar aquela armadura pra mim, mano Se é que eu tenho caco, né? Que eu gastei também Vamos ver Pô, esse bicho é da hora de deixar ele parado Olha que ele vai pegando caco da terra, mano Olha quanto bagulho ele pegou Melhor montaria Melhor montaria Pegou até uns bagulhos que não precisavam Mas vamos lá Ah, nem precisa Aqui, ó Agora tem esse Viagem Rápida Grátis Excelente, por sinal Vamos aqui Uh, tá da hora Tá da hora Só esse lance da música que me Me brocha Mas vamos embora Depois eu vou reinstalar o jogo Pra ver se volta, mano Opa, não é aqui? É lá Grande aqui, né? Mano, parece que você traz bonito pra nós Vamos Nossa, que lindo, velho Combatente Tenax Bora Quando você não topa fazer tatuagem Isso ajuda a se destacar Nossa, galera Olha isso, mano Olha esse traje vermelho, cara Nossa, muito top Muito top Muito top Pera aí Olha isso, cara Já fico com uma pintura Tenax Já, ó Eu posso tirar, claro Posso colocar qualquer outro Mas essa aqui eu acho que já Já encaixa Já encaixa Porque a gente precisa Volta Volta Cara, maravilhoso Na moral Maravilhoso Maravilhoso Ah, eu tô me exibindo sim Porque isso aqui é muito lindo, velho Top Agora vamos continuar com a nossa missão, né? Agora vamos continuar com a nossa missão, né? Tenho que procurar mais caldeirões pra aprender a converter essa Boa Bom Não O que é isso? Mano, pescoção Ixi, mano, como que eu chego nele? Nossa, velho, não tem como eu chegar nele Esse pescoção é o... Ah, ele tá bloqueado, mano Ele tá bloqueado, acho que é por conta disso, ó, não tenho acesso, não consigo pular nele Tá bom, vambora Provavelmente vai... Ou eu vou ganhar um novo recurso que me permita chegar nele Oh, ele... Uh, ai, 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 ai Tirânico, tirânico Deixa pra lá Velho, olha que bonito, mano Tchau, 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 tchau Sai fora, maquininhas Perceba o coice A hora finalizar O teu bagulho é bravo Mano, esse bagulho luta muito Vamos ver essa peça Que eu quero Que eu quero Não tinha mais uma? Ah lá, ó, lá atrás Precisa ir pro depósito Nossa, mano, essa armadura... Ah lá, os bagulho aqui As potocas que ele fica tirando da terra Vamos, meninão, vamos Precisa consertar você Vamos 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 Nossa, 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 nossa O que é isso? Vocês viram ali? Que máquina é aquela, mano? Mano, é um hipopótamo Boca larga É tipo um hipopótamo Nossa, lá, lá, lá Garela É um hipopótamo, mano Nossa, que insano Removível Cara, que irado A bobina dele Olha isso, cara Ah, ué O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Ah lá Eles estão dropando Eles estão comendo uns bagulho e dropando coisa Gostei 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 do bicho Gostei Ae, tá lá, mano, já ficou doido. Sai daí, Lloyd, o que você tá fazendo? Meu Deus, cara. Cara, que louco, peraí. Peraí, puxão, não corre assim, não. Ah, ele suga, mano, pra engolir as pessoas. Então pega essa reação em cadeia aí. Ai. Nossa, velho. Ué, mano, isso aqui não é seu ponto fraco, mano? Ué. Ué. Nossa, está me sugando, está me sugando, está me sugando Pega Abra a boquinha aí Cara, que monstro sensacional, que monstro Vem cá, fica encharcado aí E aí eu poderia Pera pra cá O ruim é tirar a peça da boca dele, mano Abre a boca Sensacional Sai, mano, sai, Eloy Ah não, ele vai embora? Não, mano Puxa água aí Me dá isso aqui Aí Agora foi Cara Tô vendo que vai ter muita máquina ainda pra eu conhecer, meu Muita, muita, muita Foi uma luta meio meia, porque não tem música Mas já falei pra vocês, mano, na próxima Eu vou, terminando essa gravação, eu vou reinstalar o jogo pra ver se resolve Ô meninão, você se arrebentou todo, né velho? Não era pra você ter feito isso, mano As potoquinhas dele As potoquinhas dele E vamos embora Não é pra você ter feito isso, mano 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 Olha lá, uma máquina nova também. É o Tatu Bola, galera. Nossa, animal. Já sabemos onde tem, pelo menos. Tem alguma coisa diferente? Não, só bobina, mano. Nossa, cara, na moral, mano, esse traje é maravilhoso. Cada traje que a gente está pegando, né, está sendo um mais bonito que o outro, mano. Mas, olha, o que é isso, mano? É, olha, esse aqui tem cinco melhorias. E olha o status final, cara. Mais 36 de corpo a corpo, mais 55 de impacto. Bravura com vida baixa. Mestre Impulso em Bravura. Regeneração de concentração. Vigor da arma. E desbloqueia. Ele vai ter, eu acho que, três bobinas. Legal, ó. Mas, no momento, eu vou focar em bolsa, viu, galera? A bolsinha é o que mais importa para mim agora, velho. Comprado o Senex? Já estava sentindo o frio da neve. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, mano. Onde a gente está indo? E esses apagão, cara? Isso está foda. Caraca, que lugar é esse, mano? Deixa eu ver que lugar é esse, mano. Caraca. Você tem alguma coisa aí, mano? Não. E aí, a forasteira que o menino veio. É a campinha do chefe. Você é um... Ei, forasteira. Procurando mercadoria? Melhor procurar ajuda. Eles tomavam as máquinas? Meu, rebelde. Qual foi a resposta? Conta pra mim. Mano, o que você vende, mano? Comida, mano. Ataque. A forasteira mostrou pra gente. Temos que entrar no pulo. Eloy, é o Enid. Achei que você ia adorar a alviança. Eu estava passando pela terra de ninguém quando topei com a expedição Carja. Carja no oeste proibido, ó. Devem ser bem ousados. Abusados, isso sim. Eles estão com uma equipe escavando relíquias antigas a sudeste de Canto da Pedra. Bem a sua cara. Você me conhece. Obrigada, Eren. O que será que acharam? Esse deve ser o pescoção que está enviando o sinal. Ouvi dizer que eu acharia um desses aqui. Olha o pescoção ali, ó. Vamos ativar ele. Achar um lugar pra subir. Nossa, podia pôr direto nele, né? Puta ardilosos. Nossa, ardilosos. Pra todo lado. Te conheço, brother. Tô ligado na sua, tá? Nossa, velho. Que nível que é esse bagulho, velho. Porra. Tá, vou tomar mais cuidado. Devo estar me aproximando do sinal. Tá, mano, vamos com calma. Preciso achar um lugar pra pular nele, meu. Será que é ali? Lá de cima? Vou pular em nano? Pode ser, né? Não sei se sobe ali, mas vamos ver. Sobe. Ó, daqui, ó. Um povoado do baixinho. Aqui eu acho que dá. Não, lá em cima é onde, mano? A gente vai daqui aí, Loi. Ó, é daqui mesmo, ó. Pulei, mano. Ó. Não, não. Não. Pô, era o caminho, cara. Tá, mas pelo jeito é ali mesmo. É daqui mesmo que a gente vai fazer. Vamos lá, Loi. Vamos lá, Loi. Para de procurar, droga. Pô, cara, achei que ia dar certinho, mano. Pô, cara, achei que ia dar certinho, mano. Olha, meu traje novo. Que bonitinho. Deixa eu ver um esquema aqui. Pera aí. Nossa. Nossa. Nossa, velho. Aconteceu? Putz, mano. Ô, atualização. Sai logo, velho. Olha isso, mano. Nossa. Ele não atualiza o ISO. Nossa, velho. Ixi. Queria fazer vídeo de modo foto, mas só depois que o jogo sair, mano. Que tiver atualização. Deixa ele vir de novo. Vou tentar focar em alguma das partes dele. Eu fui direto para a cabeça, mano. Era para ter segurado, mas não segurou. Está vindo. Pô, aqui é o lugar perfeito, cara. Aqui é o lugar perfeito. Tipo... Ou não, né? Ou eu posso tentar pular daqui, ali. Será que pula? Olha o seguinte. Eu vou tentar pular nele de novo. Se não der certo, aí eu tento pular daqui, direto ali do outro lado. Ou até de mais alto, né? Não sei. Vamos, meninão. Pode vir. É nóis. Ó, vou tentar pular aqui, ó. Foca aqui, foca aqui, foca aqui, foca aqui, foca aqui. Aí, mano. Funcionou. Ixi, mano. Funcionou nada. Funcionou nada. Ele não tem onde subir, mano. Nossa, cara. E ainda chama ardiloso. Puta merda. Eu acho que daqui eu vou ter que pular na cabeça mesmo, galera. Porque ele é um... Ele é um... Como é que fala, mano? Um pescoção... Que não tem peças o suficiente pra eu subir. Vocês viram? Sei lá, mano. Eu vou ter que meter o louco e pular daqui de mais alto. Não sei, mano. Mas eu vou ter que pular na cabeça dele. Agora até ele dar essa volta. Meu Deus do céu. Ó, tá ali já, ó. Eu tô um pouco mais alto do que eu tava. Eu acho que daqui vai dar. Cara, que imagem linda. Né, não? Não? Se não der, eu não vou ficar me matando. Vou seguir pra missão. Depois eu faço em off. Vambora. Se vocês quiserem avançar o vídeo pra ver se eu conseguir também, fica à vontade. Será que vai agora? Ó, tô bem alto, cara. Fui. Ah, agora vai. Agora vai. Agora vai. Aí! Aí, mano. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ó, ele não tem peças, mano. Aquela peça que a gente tem peças. Aquela peça que a gente tem. Ah, ele faz sozinho. Deve ter dados pra corretar essa máquina. Nossa, agora sim, mano. Olha o... Caraca, moleque! Abriu bastante coisa, hein? Mano. Mano. Olha a garra fria, os velociraptor lá. Garra veloz. Olha os arantes. Olha o... Aí sim, mano. Quebra mar. Pô, que da hora Ó, Caldeirão Boa, Caldeirão, show de bola Nossa, abriu pra caramba o mapa Abriu pra caramba Isso é muito bom, mano Ó, Tirânico Legal, e tem um macaquinho Cadê o macaquinho? Olha lá, aqui, ó Rabotes Pra enfrentar isso aqui vai ser louco também Ó, amiguinho, vem pra cá Nossa, vai ser esmagado Tá, vambora Tô perto das coordenadas da Demeter que a Gaia me deu O que houve por aqui? Descendo Droga Não atirem Não tô aqui pra brigar A Bárbara tá presa ali Mexam-se Ok, não sei quem eles são Mas já vi que não querem ser meus amigos Preciso passar por esses hostis e chegar às ruínas Falou, quem é você, mano? Não, sai pra lá, neném Não é pra você brigar aí, não, mano Nossa, matei minha máquina Caramba, velho É, eu acho que não era bem isso que eu queria fazer Mas tá bom Vem mais um chato, barbara O que você quer ir? O que você quer ir? A Bárbara, a Bárbara, a Bárbara Boa Acabe com ela já Me pegou Protejam o local Né? Pô, cara Eu detonei a melhor máquina que eu tive pra montaria Não acredito Deixa eu ver aqui Bom, vamos lá Pra baixo Vambora Nenhum lutinho com armadura Nada Poxa Opa Ué, mano É onde eu tava Eu subi de novo, mano Ei, leiá Preciso ir pra lá Eu preciso ir pra lá, ó Ué, então por que que eu tô subi... Eu posso ir Nossa, mano Caliu na direção É uma merda, meu Por aqui não sai Opa Cadê você, bichinho? Você é útil pra caramba Já foi Deve ter sido um complexo de escritórios antigos Dá pra pegar de volta quando precisar Faz estufa Opa O centro de pesquisa da líder biotecnológica Soluções Automatizadas Faro Agrotec Ah, Faro Só tô esperando, mano Esse cara tem que aparecer nesse jogo Alguma... Sei lá Concorda comigo? Se os inits estão vivos Quem me garante que o Faro não foi com eles, mano? E tá vivo ainda Uma flor metálica A Demeter deve estar do outro lado da porta Mas as eras estão bloqueando o caminho Se eu não conseguir me livrar delas Vou ter que achar um outro jeito de entrar Certeza que o Faro tá vivo, cara Certeza, mano Se esses inits que não tem nada a ver com a lore Pelo menos não tinha no primeiro jogo, né? Apareceram? Você acha que o maluco não vai aparecer, mano? Vai, mano Vai sim A gente vai poder bater nele Sério? Que isso, mano Eu quebro isso aqui Eu rebento isso aqui Tá, vou ter que vasculhar Porque eu vou ter que ir por outro lugar Putz, será que alguma... Como é que eu abro isso aqui? Tem que ter um jeito de chegar no outro lado da porta Concordo, Eloy Tem que ter Nada Ferramenta necessária e ausente Alguma outra coisa que a gente vai pegar, mano Pera aí Deixa eu ver isso aqui de novo Ver se eu não falo alguma coisa Eu sonhei que era um sonho Não tem nada a ver Arrombar? Não arromba Volta pra cá Dá uma olhada Aqui Aí Bora Uma sala sem saída Ótimo Pelo menos tem um console Um registro Acabei de falar com o comando de robôs dos Estados Unidos Estamos sem tempo Eu não tive coragem de falar pro Harris que a nossa cura pode ser bem pior que a doença No caso de a coroa da Mantina dar certo Nós ainda temos que provar que podemos reduzir os atrasos Mas o Cavell está trabalhando nisso na estação de teste Zera Ele vai conseguir Não há opção Coroa da Mantina Outro projeto secreto Se eles fizeram essas flores metálicas e as eras, então Pode haver uma forma de destruí-las Se eu achar a estação de teste Zera Como eu saio daqui Eita Ótimo Esses caras de novo Não sei quem são, mas querem me matar É Preciso ter cuidado Eles querem, Eloy Ok Posso pegar esses soldados na furtividade Vamos marcar todo mundo Há uma bárbara no complexo Ela passou pelos vigias Encontrem, matem e tragam a cabeça dela para o tenente É entendido É, não era bem isso Mas beleza Acabe com ela Olha Acabe com ela já Cara, o problema de você jogar vários jogos de uma vez é esse, né mano Quando a gente voltar para o grande delta Vão receber a gente como heróis Eu nem lembro mais, cara Como que eu marco os inimigos aqui Que merda Estava jogando muito Uncharted esses dias E agora não lembro mais o comando, velho Para marcar Mas tá bom Ah é, é no foco É no foco É no foco Lembrei Pô, a gente esquece, caras Acho que não tem mais ninguém, né Num Uncharted que era com a arma, apontando a arma Ó, tem um ali com a marcação diferente Provavelmente é o cara mais forte Se vir alguma coisa, chama Nem mais um passo, Bárbara Como assim, cara? Você não tá me vendo, não? Aposto que fugiram com medo Chega disso Todo mundo de volta para a tarefa Todo mundo de volta para a tarefa Olha lá Acho bom que você tem a razão dessa vez Vão embora, vão embora Caraca! Cara, o combate tá tão gostoso Que eu não me importo em entrar em treta, tá ligado? Ó, me mirou Puta, eu tô sem munição Mas tá ali Tá ali, deixa eu vir Tá vulnerável no braço Aê! Quem mais? Cola aí Mano, é da hora que agora eu preciso de estratégia mesmo Porque os caras tão tudo Todos eles têm Tem armadura, velho E ácido neles? O que acontece? É, dá ruim também, com certeza Acaba nada Acaba nada Acaba mais demora, meu amigo Puta, eu podia ter dado um ataque crítico Eu ia ficar bonito O que foi isso? Ah, você que tá atacando isso, mano? Você que tá usando isso aí? Foi! Não, errei! Foi! Não, errei! Foi! tem mais. Não tem, é o maluco ali mesmo. Caraca, o cara tem especial também. Agora tivessem tentado conversar comigo, em vez de tentar me matar, agora preciso dar um jeito de sair desse pátio. Show. Pera aí, mano. Pera aí, que esse aqui é do bão, eu acho, hein? Ó, a localização é aqui, na estufa, no andar 2, bem aqui, ó. Tá. Flechas de caçador de frenesi são disponíveis para os seus arcos de caçador. Espalho de flechas e um ser humano, uma marca para... Ah, legal, mano. Ó, o nome agora, flechas de frenesi. Que chique. Flechas de caçador de marcação são disponíveis. Legal. Tá bom. Essa porta parece promissora. É a mina... É a mina do trailer. Eles me atacaram. Se pela morte eu puder espiar nossa intrusão. Eu não vou matar você, tá? Só quero entender o que tá acontecendo. Onde conseguiu esse foco? Sou nascida no povo eleito. Os Quen. Os ancestrais deixaram o poder do foco. Só pra nós é o olho que revela o legado. O legado, é? O legado. A verdade. É nos lugares perdidos e no escuro. Em meio às cinzas antigas e aos ossos do passado que ela fica esperando. Como vidente, é meu dever procurar por ela. Pelo bem do meu povo. Você procura por dados. Talvez a gente possa te ajudar. Qual seu nome? Alva. Alva. Segundo a vidente da expedição ao leste. Sou Eloy. Por que não recomeçamos? Mano esse capacete, velho. Tá, vamos lá. Vamos perguntar dos Quen. Não ouvi falar nos Quen. Nossa terra fica além do grande oceano. Nunca estivemos aqui antes. Por que vir agora? Nossa terra tem sido arrastada pela brutalidade do clima. Tempestades cruéis. Depois secas terríveis. As plantações morrem. Nosso povo tem fome. Quando procuramos respostas, o legado revelou que se tivéssemos coragem de cruzar o oceano até terra firme, poderíamos ter o conhecimento para salvar o povo. Mas o conhecimento tem escapado de nós. Então vocês chamam esse lugar de terra firme do legado? Não. Terra firme é onde a gente a portou. A oeste. Nas sombras da submersa, junto da ponte quebrada. Quer dizer, São Francisco? Sim. Você conhece bem o legado. É uma mulher de grande importância para os ancestrais. A esperança era descobrir segredos aqui, mas as portas simplesmente não abrem. Ainda assim, os dados que nós descobrimos nos trouxeram aqui. Pode ser a nossa última chance. De achar algo que possa salvar seus campos e seu povo? Sim. Se os ancestrais forem os generosos conosco outra vez. Então os ancestrais deixaram o foco para sua tribo? Sim. E 13 videntes já possuíram este desde que foi descoberto nas ruínas na terra de onde viemos. Tenho seus honrados nomes gravados na memória. Então vocês tenham. Mas nenhum daqueles soldados tinha. Cada um aqui tem seu papel. O propósito dos videntes é procurar o legado, interpretar a sabedoria dos ancestrais pelo bem de todos e mantê-la segura. Ninguém, além dos videntes, sabe usar um foco. Nem mesmo a família imperial, muito menos soldados. Então, quantos videntes existem? Em terra firme, só um pequeno grupo. Em casa, um pouco mais. Eu suponho. Só os eméritos sabem, mas eu não estou no nível deles. Tá. Tá. Então, vocês chamam os dados dos antigos de legado? Sim. O que não foi perdido ou proibido. O que isso quer dizer? Tudo o que somos capazes de ler e o que nos é permitido. Ok. Não sei se entendi. Mas tá bom. Ah, como usam esses dados? os maiores segredos são aqueles que melhoram as vidas de muitos. Cuidar das plantações, conter as inundações ou até mesmo cruzar o oceano. Tecnologia. É o que eu busco aqui. Tecnologia que ajude o povo de minha terra. Aqueles soldados abriram fogo contra mim sem aviso. Por quê? É o dever dos Kuen procurar o legado e defendê-los dos ignorantes e invejosos. Não que você seja ignorante. Mas na nossa terra, outras tribos desejam nosso mal e disseram que o mesmo acontece aqui. aprendem isso do legado? O legado é verdade. Mas houve vezes em que o interpretamos mal. Espero que o tempo e a sabedoria dos ancestrais nos guiem até o caminho certo. É. Também espero. Procuro um lugar nesse complexo chamado Estação de Teste Zera. Já achou dados que fazem menção a ele? Não. Só encontrei algo que parece ser um mapa, mas estava inlegível. Perdido. Bom, talvez eu consiga entender. Ah, ali. Quantos arquivos aqui? Examinei todos eles. Veja na seção GH Facility. Como eu disse, está perdido. Você não vê o mapa? O foco dela está quebrado. Tudo bem. Seu foco é um modelo anterior. Seu sistema operacional não lê arquivos criados após a década de 2050. Mas posso compartilhar, tá bom? Como assim? Como assim? Por isso? Você viu que foi perdido e proibido. Não é perdido nem proibido. É outro formato. Né? É pra lá que preciso ir. Mas não é possível ir lá. Estamos aqui há uma semana tentando ir mais longe no complexo. Destroços bloquearam o caminho. E quanto a esse túnel? Parece abrir por esse lado. Não. Pensei que isso fosse algum tipo de controle de acesso, mas eu não consegui lhe dados suficientes pra operar. Vamos tentar com o meu foco. Ok? Pensei que esses consoles devem ser operados juntos, mas eu não sei ao certo. Vocês podem ir parando pra ler. Conversa do Ted Faro. Bora. Eu não estou nem aí para a missão, tá, galera? Estou procurando as coisas. Aí, ó, se nós não venho para o lado contrário. É, uns itens bem menos. Mano, se pá era para vir para cá mesmo, eu estava procurando as coisas. Olha lá, mano, tem dois caminhos. Ah, sem saída. Ainda não tentamos ali, no túnel menor. Segundo mapa, a saída deve ser por aqui. Não vai ser nada mal voltar a superfície. É, estou me sentindo numa catacumba. Mano, a tatuagem vermelha dela, olha que foda. Uou, o que é isso? É uma máquina morcego. Só faltava essa. Eles vêm e vão do complexo várias vezes por dia. Só os ancestrais sabem o motivo. Os ancestrais estão mortos, Alva. É claro. Como seriam nossos ancestrais? Surgiram assuntos mais urgentes. Vem comigo. O mapa chama esse lugar de ponto de teste ou um. Mas o que estavam testando, eu não faço ideia. Vocês podem ir pausando. E lendo. Cara, agora deu pra ver certinho, mano. A gente viu no trailer muito rápido, né? Mas é um morcego aquilo. Nossa, mano, por favor. Tomara que a gente consiga voar um daquilo. Olha esses matos se mexendo, tudo. Animal. Pra chegar lá... Mas não acho que se a gente vir pra cá, dá bom. Não morreu? Pare de gritar, menina. Vamos que vai dar bomba. Tá, vai dar pra matar ele furtivamente ali, ó. Tá, vai dar pra matar ele furtivamente ali, ó. Opa, opa. Não, não, não. O foda é a cocota ali, ó. Então deixa ele vir. Vem cá, vigia 2.0. Cuidado agora. Ali, ó. É o lugar, ó. Uou, você não, mano. Garra veloz de fogo, mano. Esse aqui é diferente. Galera, esse aqui é outro garra veloz. Esse é um garra veloz que usa fogo. Caraca, bro. Puta, ele tá vindo. Não, mano. Vaza. Vaza, leuzeira. Vaza. Nossa, eu nem analisei o bagulho, mano. Nossa. Bom, é fogo, né, então. Então isso aqui deve causar alguma coisa em você. Aí, ficou resfriadinho. Mano, é bagulho de fogo, ó. Eu tinha que tacar aqui, ó. Ai, cocota. Bom, se bem que você é aqui, é uma boa. Ué, por que que não explodiu? Bom, se bem que eu não explodiu, ó. Porra, mano. Fica quieto. Aê. Menina, puxa saco, velho. Sai, sai que dá tempo. Sai. Ah, menina, mano. Se divertindo, né. Vem cá, grandão. Vem cá, grandão. Que você... É só mandar água no seu. Você fica quietinho. Caramba. E aí, mano? Agora saca com o ácido. O ácido vai poder mostrar. Cadê? Já era. Nossa, menina. Você fala muito, cara. Nem sei o que eu peguei, o que eu perdi. Você fala muito. Tá, as cocotas. Onde está? Estocando para a caçada. A entrada do complexo parece que está bloqueada. Para cá, eu acho que não tem mais nada. Cara, eu tenho que subir ali. Será que dá uma puxada aqui? Peraí, peraí, peraí. Tem que haver outro jeito de entrar nesse lugar. Acho que consigo abrir. Tá. Abrir, beleza. Mas e para subir lá? Ó, aqui tem interação, cara. Vai. 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 Peraí, vem cá. Vai. Não. Não. Opa. Aê. Aê. Não. Talvez seja para entrar por aquela porta no chão. É igual a outra que usamos na primeira estação. Há consoles aqui em cima também. Nós não temos como alcançá-los. Fica aqui. Vou tentar dar um jeito. Beleza. Preciso achar um jeito de chegar até os consoles. Que consoles que ela está falando? Lá em cima? Será? Acho que não dá para saltar até lá. Vou ter que achar outro caminho. Opa. 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 Prontinho. Tem um espaço ali nos fundos. Aham. Isso deve ajudar. Tá. E eu levo isso aonde? Ó, tem mais. Do outro lado também tem? Tem. Tá bom. Oh, peraí, 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 hein? Então pula. 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 E aí, mano? Pula aí. Cara, acho que ela não vai pular, não. Mas peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Primeiro. Se eu conseguir mover isso até a alva, posso levá-la até os consoles. Só um segundo. Eloy, poderia me avisar? Na próxima vez que decidi, é, explodir uma parede. Vou tentar. Ok, ok. Ah, mas e aqui, mano? Ela não vai pular? É só mover até o lugar onde a alva está? Peraí, e se eu... Pronto, consegui. Aê. Espera aí. Perfeito. Acho que por aqui. Aê. Eu consigo. Cheguei no console. Espera. Há dados aqui. Muitos. Mas estão bloqueados. Algo está restringindo o acesso. Se eu não conseguir acessá-los, minha missão aqui está condenada. Alva, vou ajudar. Se eu puder, ok? Mas primeiro temos que sair daqui. É. Precisamos abrir a porta. É, vamos ver... Tá. Abrindo a unidade de armazenamento. O que é que ela abriu? Deve ter alguma célula de energia armazenada. Se você achar um gerador... Beleza. É pra já. Preciso mover isso. Ah, agora sai. Encontrei a bateria. Opa. Tem alguma coisa lá ou não? Não, né? Pô, mó bonita a bateria nesse jogo, né, velho? Da hora. Vamos por ali que eu vi que tem lugar. A caminho? Que conversa é essa? Você não tem como subir, não, mano. Ah, tá. Agora já posso chegar até a Alva, lá em cima. Agora abriu aqui, ó. Ok. Precisamos operar os dois consoles simultaneamente pra abrir a porta. Vou até o outro console. Você fica aqui. Quando você quiser. Ok, tá pronto? No dois. Um, dois. Iniciando o teste de vulnerabilidades 12 e 15. Da coroa da mantina. Certo. É pra lá que precisamos ir. Campo magnético ativado. Iniciando o processo de conversão de... O quê? Não, 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 não. Não. Como eu desligo isso? Emite excedido. Impossível abordar o teste. Mano. O que que é isso? Mano. É como o mundo acabou. Teste concluído. Integridade espiritual da coroa da Latina intacta. O que acabamos de ver. Alva. Te vejo lá embaixo. Vou te enviar um arquivo, tá? Registro Elmo. Tá legal. Eu acho que é terça... Dia 2. Aff, tô nem aí. Vou deixar esse registro pro fim do mundo. Tá cheinho de ironias. Desenvolvemos conversão de biomassa aqui. Comida infinita pra máquinas infinitas. E agora estamos correndo contra o tempo pra achar algo que provoque indigestão. Sim, funciona. Máquinas de guerra não conseguem comer as coroas. Mas é possível fazer isso ainda? Nossa, tomara que sim. Eu não entendo. Seus ancestrais foram dizimados. O legado não te contou? A época das cinzas. Mas boa parte dos dados está perdida ou proibida. Bom, eles fizeram as máquinas consumirem toda a vida. Agora sabe como. É um milagre algo ter sobrevivido. Eu não quero saber disso. Não foi o que eu vim procurar. Preciso da sabedoria dos ancestrais pra salvar o meu povo. Não do conhecimento proibido dos pecados deles. Se eu não tiver algo que sirva, algo pra abrir as portas... Os eméritos punirão a mim. Pior ainda, pessoas morrerão. Você compreende? Minha família. Minha irmã. Ela tinha 14 quando eu partia. Eu vi os ossos dela sob a pele. Não há o que comer. Alva. Alva. Eu entendo. Eu juro. É difícil explicar, mas você e eu lutamos pela mesma coisa. Se eu conseguir, vocês não vão precisar de dados. As coisas vão... melhorar. Sou até capaz de confiar, mas o meu povo não. Tenho que apresentar algo bom. Ok. Se a gente chegar à estação Hera e matar aquelas pragas, vai ser fácil acessar o núcleo de dados. O que eu procuro tá lá. E se eu conseguir pegar, eu vou desbloquear o acesso a todos os dados desse lugar. E você vai ter algo pra levar pra casa. É mentira dizer que eu entendo. Mas... Cada segredo se revela de um modo. Uma vidente deve perseverar. Vá. Eu seguirei. Ok. 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 Vamos lá. Opa. É aqui. Tá. Vamos dar um jeito de entrar nos campos de testes. Mano, isso aqui tem uma cara de arena, velho. Não é não? Olha lá. Meu Deus. Asouros. Cara, olha o tamanho disso. Nossa, ele é vulnerável a fogo. Marca, beleza. Arma, ok. Putz, mano. Não tenho nada de fogo. Vai de melequinha. Mais melequinha. 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 Aí, pegou o meleque. Aviação em cadeia. Aqui, aqui, aqui. Pera aí. Caramba, velho. Pera aí, mano. Foi. Boa. Pega aí também. Putz, não pegou. Calma, menina. Para de gritar. O que que você acha? Pera aí. Putz, mano. Preciso atingir o negócio que tem embaixo dele. Que pode ser arma para se utilizar, mano. Eita, mano. Fica invisível. É, invisível é o modo de falar, né? Será que ele... Ele trocuta? Acho que não. Ele veio meio que dançando. Meu Deus do céu. Olha essa menina, mano. Que doido. Mano, eu vou meter meleco. Pega meleco. Pega meleco. Vai na meleco. Meleco. Boa. Manda. Cara, ela tá presinha, presinha, mano. Vai. Ó, a melequinha é boa, mano. Ah, mano. Caramba, velho. Cara, que máquina da hora. Sabia, mano. Tava com muita cara de boss fight esse lugar aqui. Pera aí. Já mexe aqui. Já pega as melequinhas. Aqui. Isso aqui vai ser muito bom. Se eu conseguir tirar as armas dele, vai me ajudar muito. Vai. Olha lá, mano. Como é que o bicho tava. Toma, meleca. Melecou, melecou. Melecou, mano. Melecou. Sai. Agora mira ali, ó. Volta pra cá. Foi. Não, mano. Não é essa. Cara, que máquina linda, velho Aê, não pegou Vai Nossa, mano, minha mira O que eu tô bom de mira no Days Gone, eu tô ruim aqui Vai Mano, melequinha Desgraceira Cai, mano Melecou Ó, melecou, caiu Atinge, mano, atinge Nossa, até que enfim, meu Aê Mete o outro ali E eu preciso tirar umas peças suas, mano Nossa, tomei O melequinha é bom, mano O melequinha é bom Aê, prendeu de novo Mano, você tá travado, velho Eu não tenho nada pra atingir Mano, eu não tenho nada Eu não tenho flecha de gelo, velho Não, não Não Preciso de flecha de gelo Putz, eu não tenho O que é isso aqui Mano, eu não sei o que é isso aqui não, mas Não, pera aí, mano Eu sei sim Vou pôr você Aqui embaixo Ó, eu não sei o que é isso aqui não, mano O que é isso aqui Não sei o que é, mas tá quase pegando Quero ver o efeito que isso aqui faz, meu Eu não entendi ainda Olha lá É corrupção, mano Alguma coisa assim, mano Olha lá, ele ficou meio que Do meu Cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui Mas depois eu tenho que ver Pula aqui, amigão Cai aqui Aê Bom, não tenho mais Vai ácido, então Vou usar o que eu tenho, mano Olha, ele vem dançando Mano, essa máquina é boa de briga, velho Menina, você tá Oh, isso aqui também eu gostei Não entendi muito bem, mas eu gostei Ácido 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 Tá quase Vai cair, mano Vai cair, vai cair Não Aí, mano Caraca, velho Boa, boa, boa Agora eu vou conseguir abrir os bagulhos Quer ver? Esse lugar deve ter dado os úteis pra gente Sobre a coroa da Amantina Ó, registro de texto Vocês vão pausando Vão lendo Ô, Calil, você não lê? Galera, eu leio tudo depois de cada gravação que eu faço, tá? Pode ficar tranquilo Esse console ainda funciona Outro registro Acabou tudo, tudo mesmo As coroas funcionam E o cavel conseguiu Achar um jeito de destruí-las Baixar uma chave codificada na estrutura de instalação ativa uma enzima Que faz as coroas se autoconsumirem de dentro pra fora Mas É tarde demais As mais novas projeções do comando de robôs dos Estados Unidos indicam que O enxame se reproduz 375% mais rápido do que podemos agir Nem chega perto Eu Acho que merecemos Eu mereço Por tudo que fiz aqui Esse é meu último registro Antes da evacuação Pelo menos conseguimos o módulo que eles criaram Ele deve destruir as eras produzidas pelas flores metálicas Preciso de uma bancada pra instalar o módulo na minha lança Isso Nem isso que não é que é Abriu aqui Não, 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 não Não, não, não Aí ó, voltamos para aquele lugar ó, onde a gente enfrentou os malucos, aqui tem bancada, a gente instala, deve ser mais um item lendário, olha lá ó, especial ó, tá aqui ó, corta galho. Não faz nada que rola, vem Demeter, olha lá ó, como é que já tá o bagulho agora ó, tomara que esse novo módulo funcione. Use ataques corpo a corpo. Aí. Chegamos. Hora de levar Demeter pra casa. Demeter, hora de ir pra casa. Pra Gaia. Acontece da vida. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. Controle principal ativado, restaurando função subordinada Demeter para código original. É melhor nos apressarmos. Depois que encontramos os bárbaros, nosso tenente chamou reforços. Não demoram a chegar aqui. Certo. O que que você fez? Eu nunca vi meu foco falhar desse jeito. Ah, esses dados são de um tipo especial, você não consegue ler. Mas, era a proteção do núcleo de dados. E agora vai poder acessar o servidor central. Todo ele. E vai ter algo pra levar pra casa. Você tem razão. Centenas de arquivos. Quase tudo relacionado à agricultura. Vai levar anos pra examinar tudo. Mas não temos tanto tempo assim. O que você disse antes que... Oh! Não enxergam? Não enxergam? Elizabeth Sobeck está diante de nós. A Ancestral voltou. Oh, como é que é? Vidente. Temos que levar a Ancestral embora. Nós que seguimos as palavras deles, comandante. Não pense que é o contrário. Eu peço mil desculpas, doutora Sobeck. Foi ligeira. Capacete da hora deles, né? Gostei, mano. Nossa, ela foi lisa, velho. Não posso falar muito. Eles terão muitas perguntas. Eu também. Seu povo sabe muito sobre o passado. E sobre a Sobeck, eu acho. Mas... Por favor. Preciso saber. Aquilo que me disse que temos um objetivo em comum. Quanto tempo levará? Não sei bem. Alguns meses? Então você é a melhor esperança que resta. Não deixe nada atrapalhar. Você abriu meus olhos pra muitas coisas. E por isso, sou muito grata. Mas você tem que ir. Vou ver você de novo? Voltaremos à terra firme do legado. E pode ser perigoso pra você por lá. Me diz como chego lá em todo caso. Erguemos terra firme na beira nordeste da submersa. As correntes ao redor do arquipélago são fortes. E o único trajeto é pelo sul, que está vigiado. Só vá até lá, se não tiver opção. Vivente? Por que demora? Por favor. Vá. Se você ficar mais tempo aqui, talvez tentem levar você com a gente, o que não será bom pra ninguém. Da hora, mano. Boa. Alva tem razão. Além do mais, preciso levar a Demeter de volta pra Gaia. Mas posso explorar a área antes de fazer o caminho de volta pra base. E agora posso usar o corta-galho nas outras flores metálicas que eu tinha visto. Isso aqui não resolve, né? Não. Outras folhas metálicas que você tinha visto, mas não aqui, né, Eloy? Tinha outras no mundo, né? Tá. Desculpa, galera. Tá. Vamos lá. Tem uns lances pra gente pesquisar aqui, olhar. Mas não vai ser agora, pessoal. Bora. Foco, 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 foco. Tchau. 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 Boa. Hello, Dona Gaia. Eloy, com a aquisição de Aether, Poseidon e Demeter, minha densidade de processamento heurístico se expandiu muito. Agora devo ser capaz de absorver o Hefesto e, felizmente, fizemos progresso no nosso plano para capturá-lo. Boa. Dois núcleos? Onde poderia existir um lugar assim? Um Gêmeni? Um caldeirão abandonado, no deserto a oeste daqui. A atividade sísmica prejudicou a construção original. Por causa disso, fizeram dois núcleos de dados. Já estive lá. Os Tenecfi marcarão a entrada como um tipo de local ritualístico. Vamos ter que transportar você até lá. Eu lembro. Eu desenvolvi um projeto para um transporte adequado, ainda que imperfeito. Precisa de duas pessoas para ser levado até o Gêmeni. Eu ajudo. Quando eu estiver instalada num núcleo, convocarei o Hefesto para o outro. Eu prenderei. Então, iniciarei a integração. Contudo, para construir o transporte, eu irei precisar de bastante ajuda. Dá pra construir? Eu acho que sim, mas não vai funcionar. Os Zinites vão achar você. Minerva não vai conseguir ocultar sua posição. Exatamente. Absorver o Hefesto criará um pico de energia significativo, facilmente detectável por qualquer um capaz de notar. Mas e se houvesse vários picos de energia para despistar os Zinites? Se o Erendi, a Zoe e o Kotalo fossem aos outros caldeirões e criassem vários picos, será que ocultariam o pico no Gêmeni? Analisando. Essa tática pode ser eficaz. Com a ajuda da Beta, seremos capazes de construir um conjunto de geradores de pulso. Eu já disse, isso não vai dar certo. Ô menina chata, véi. Eu fiz um teste. Hefesto tirou a autorização Alpha do módulo de acesso dele. Não vai conseguir capturá-lo. Então precisamos de uma autorização maior. Mas não existe! A autorização Omega de Ted Faro. Que ele usou quando apagou os dados do Apolo e matou os Alvas. Eita pera. O que você teria que achar Tebas? O abrigo onde ele se escondeu quando o planeta morreu. E ninguém sabe onde fica, nem mesmo os Zinites. Só sabiam que ficava em alguma parte de São Francisco. Talvez só precise disso. Alva, uma vidente quen, disse que o povo dela tinha uma base em terra firme. Estavam procurando dados em São Francisco nessa base. Talvez ela possa ajudar. Então acho que meu destino é o Oeste. Enquanto isso, consegue criar o transporte e os geradores de pulso? Vou tentar. Eu vou arrumar o que ela precisar. Legal! Eita! Eita! E é lá que a gente vai encontrar o Ted Faro. Mano, eu tenho certeza que essa porra está viva. Eloy, consegui destrancar um cômodo adicional perto dos servidores. Entendido. A gente vai dar uma olhada lá, Gaia, mas no próximo vídeo. Você vai estar com nóis, né, Gaia? E você que está assistindo o vídeo também? Espero que sim. Galera, mano, vamos ficando por aqui. O vídeo já deu aí duas horas e meia. Eu vou tentar fazendo assim, saca? Arco por arco. Está bem legal. É bem provável que não chegue aí a 12, 13 vídeos. Talvez, né? Não sei. Da série. Mas eu acredito que estamos indo para as retas dos mais ou menos aí final. Não sei. Espero que não. Porque o jogo está muito gostoso. Para mim, né? Faria mais uns 20 vídeos que está muito bom. Mas a gente sabe que não é assim, né? Galera, comenta aí se vocês estão gostando. Eu estou adorando. Tem seus probleminhas, a gente sabe. E eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou remover o jogo agora do meu console. Vou instalar de novo para ver se resolve o problema aí numa nova instalação, né? Da música, cara. Porque até agora a música não voltou. Vocês estão vendo. A gente está jogando com todos os sons. Beleza. Mas a música está sem, né? Bom, é isso aí. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar seu like, seu comentário. Espero que vocês estejam gostando. Nos vemos no próximo episódio. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.